Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago os 10 produtos da Candice Bernice que eu acho que valem super a pena vocês experimentarem, por isso se quiserem ver quais são, já sabem, continuem aí a assistir. Antes de começar eu queria só alertar que não quer dizer que estes são os únicos produtos da Candice Bernice que valham a pena, a marca tem produtos excelentes, mas é digamos que o meu top 10, aqueles produtinhos que roubaram o meu coração. Começamos então aqui com a espuma de limpeza, eu gostei muito dela, aliás eu gosto muito deste género de produto, esta marca chama espuma de limpeza, há outras marcas que chamam mousse de limpeza, mas eu gosto sobretudo porque eu noto que acabam por ser mais gentis do que os géis de limpeza e outra coisa é que os géis de limpeza quando nós adicionamos água para remover começam a fazer espuma, a fazer espuma, a fazer espuma e irrita-me um bocado, que custa mais a sair, sabem, eu sou uma pessoa que estou sempre com a pressa, então quero despachar logo, além de que eu noto que deixam a pele com uma textura mais suave, este género de produtos. É uma mousse que é adequada a todo o tipo de peles, na sua composição tem ácido hialurónico, o ácido hialurónico é muito bom a nível de hidratação, bagas de goji que são ricas em vitamina C, niacinamida B3 e provitamina B5, é uma espuma que é adequada a todo o tipo de peles e mesmo quem tem a pele oleosa, pelo menos eu dei-me super bem com ela, senti a pele bem limpinha, mas sem ficar assim ressecada, sabem, ou melhor, ressequida ou ressecada. Olha, agora estou aqui com uma dúvida de português, ajudei-me aí em baixo, mas bom, é mesmo muito boa e eu recomendo a experimentarem. Outro produto da linha Skincare que eu estou a utilizar neste momento e que eu gosto muito é que a vitamina C, é 10%, o serum deles, 10% de vitamina C, a vitamina C é um antioxidante excelente, ajuda a termos a pele mais luminosa, também ajuda a termos a pele com uma tonalidade mais uniforme e eu gostei muito dele. Quando nós aplicamos, é assim, eu acho que a textura dele é bastante boa, é uma textura líquida, mas sem dizer demasiado líquida, acho que gosto muito da textura, é fácil de espalhar. Após aplicar, a pele fica um bocadinho a pegar, mas assim que eu coloco o meu creme de dia não sinto nada, não sinto qualquer desconforto, então gosto muito deste serum aqui de 10% de vitamina C da linha Skincare. E um produto que vocês já devem estar cansados aqui, cansadas de me ouvir falar, é aqui o hidratante de dia deles, que eu guardei o frasco vazio para ter aqui, para exemplificar no conteúdo, que é o creme antioxidante de dia com filtro preto solar 50, ele tem ácido hialurónico, tem bagas de goji e niacinamida. A niacinamida é um ingrediente que é muito interessante para a prevenção do envelhecimento da pele. A niacinamida ajuda a termos uma pele com uma tonalidade mais uniforme, também favorece a produção de colagênio e elastina. Pesquisem no Google, eu sei que já não é a primeira vez que eu estou a dizer isto aqui, mas pesquisem sobre a niacinamida que é um ingrediente muito, muito bom e ajuda também a controlar o sebo da pele, ou seja, ajuda a equilibrar o sebo, não é o caso de ser só para peles oleosas, percebem? Ajuda a equilibrar para ter uma produção de sebo ali mais equilibrada, quer vocês tenham a pele seca, quer tenham a pele oleosa, ajuda a haver ali uma produção equilibrada. E ele é muito bom, ele tem filtro preto solar 50 e quando eu o aplicava ele ficava um bocadinho brilhante ao princípio, mas assim que a minha pele absorvia passado por aqui em cima de tempo, ficava com uma textura muito aveludada, ficava com um aspecto muito natural, não ficava demasiado brilhante também, ficava aquele mato fosco, mas ficava muito, muito bem e foi sem dúvida um produto que eu gostei muito e que eu já estou farta de recomendar aqui. O creme de mão deles também é muito bom porque deixa a pele super suave, é rapidamente absorvido, ele tem um perfume muito agradável, que é assim, ele ao princípio é um bocadinho mais intenso, mas depois fica super suave, é também muito bom e agora que andamos mais com o álcool gel, etc, temos que ter mais cuidado de hidratar a pele das mãos porque começamos a ficar com as mãos mais ressequidas e então este produtinho aqui é muito bom e tem uma embalagem também assim, que tem um tamanho ótimo para trazermos connosco na nossa mala, não é demasiado grande porque ele tem só 30 gramas, então alguns acabam, que são de 50, acabam por ser demasiado grandes e não são tão práticos de transportar, principalmente quem gosta de andar com malas pequeninas como eu e então ele também é muito bom. Passamos agora aos produtos de maquilhagem, a base super matte, eu tenho aqui um vídeo com várias bases boas para pele oleosa, eu deixo o link aí em baixo para vocês verem que eu falo sobre ela em pormenor, mostro-vos como é que ela fica no rosto para vocês verem a cobertura que dá, mas tenho a adiantar que é uma base bastante boa. Eu não acho que ela seja assim muito matte, 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 porque eu tenho bases matte que ficam mais foscas, eu consideraria mais um semi-matte, percebem? Mas eu acho muito boa, tem uma boa durabilidade, a sua fórmula é vegan, ela é bastante também acessível a nível de preços, eu acho que anda aí à volta dos 12€, salvo erro, é muito boa, por isso dê uma vista de hoje se tiverem a precisar de base, passem por uma loja da Candice Bernice e experimentem porque é mesmo muito boa esta base. Outro produto que eu tenho recomendado muito, mas mais nos meus stories do Instagram, e se não me segue no Instagram vai lá seguir porque eu abro lá regularmente a caixa e das perguntas nos stories para vocês me deixarem as vossas dúvidas e eu conseguir-vos aconselhar produtos que vocês, ou até mesmo looks, vou ter um evento X, como é que eu uso esta saia? Preciso de dicas para usar botas de cano alto, blá blá blá? Estão a ver? Eu dou-vos lá essas dicas todas, vocês, das suas perguntas e depois eu vou respondendo. Mas este primer eu já lá recomendei e já recebi muito bom feedback das pessoas a que eu recomendei, ele é bastante bom, a maquilhagem dura o dia todo, por isso se tiverem à procura de um bom primer, deem aqui uma vista de olhos neste. Tenho agora duas paletas para recomendar porque eu não consegui decidir-me só por uma, porque são as duas muito boas. Portanto, começando aqui com a da linha de rosés, esta é a rosé gold, na minha opinião é uma paleta que apesar de ser pequenina ela é super completa e para que esta já começar a maquilhar-se é algo que eu recomendo. Se vocês precisarem de uma paleta para se maquilharem no dia-a-dia ou mesmo que vocês não estejam a começar a maquilhar-se mas só façam aquela maquilhagem simples do dia-a-dia, esta paleta é para vocês e até conseguem fazer assim uma maquilhagem mais para a noite aqui com estes tons um bocadinho mais escuros porque tem aqui uns tons com brilho. Na minha opinião ela tem aqueles tons que eu considero serem chave, pelo menos para quem tenha a pele branca, que é aqui um beige matte que ajuda a criar a base, aqui um castanho médio claro que é ótimo para o côncavo e também aqui um castanho escuro que é bom para dar mais definição. A minha maquilhagem hoje foi feita com esta paleta. Eu utilizei aqui esta sombra esfumada no olho e depois coloquei esta junto às pestanas superiores e esta aqui para iluminar no canto interno dos olhos e até utilizei aqui um bocadinho como iluminador. E então vocês conseguem fazer uma maquilhagem tanto um bocadinho mais marcada como mais suave. É muito boa, é como dizem no Brasil, é coringa. É muito boa. Agora, para quem gosta de arrojar um bocadinho mais, na minha opinião esta paleta, para ser perfeita só lhe faltava mesmo o beige matte. Tiravam aqui uns castanhos semelhantes mas punha um beige matte e ficava perfeita. Mas para quem quer arrojar um bocadinho mais, esta paleta deles da linha Love Collection é muito boa. As sombras têm uma textura muito boa, têm muito boa pigmentação, é fantástica, é mesmo, mesmo, mesmo muito boa. E também conseguem, quero fazer uma maquilhagem de dia, quero fazer uma maquilhagem de noite e lá está, conseguem fazer assim umas maquilhagens mais arrojadas com ela por ter aqui estas sombras com brilho. Como eu estava a dizer, na minha opinião, para ela ser perfeita faltava aquele tom beige matte, mas pronto, arranjei um beige matte à parte mas também é muito boa e muito bonita. Outro produto que é muito bom deles são os batons matte. Este que eu tenho deles, a cor já não existe, que é a Nude Ballet que foi um dos meus favoritos durante muito tempo, mas no geral eu tenho um vermelho também que é muito bom. Eles são bastante confortáveis, não ressecam os lábios. Eles são até que um bocadinho... não transferem com facilidade. Na minha opinião, lá está, não são como os Superstay Matte Maybelline porque esses são os que estão lá em cima quanto à resistência, mas são bastante bons e são bastante confortáveis também. Este, infelizmente, já não há que ter uma cor lindíssima mas, como eu vos estava a dizer, tem outro vermelho deles também, é muito lindo e são muito bons os batons líquidos matte. Um produto que eu tenho mais recente, que foi um lançamento que eles fizeram há relativamente pouco tempo é aqui a máscara Big Bang Push, que é uma máscara que trata ao mesmo tempo que maquilha. Ou seja, ela tem ingredientes que ajudam a nutrir as nossas pestanas e ajudá-las a ficarem mais longas. Isto porquê? Porque as nossas pestanas vão caindo, naturalmente, não é? E ao mantê-las mais hidratadas, elas não caem tão rápido, deixam-as mais fortes e acabam por crescer um bocadinho mais e então ficamos com as pestanas mais longas e também ajuda a dar um efeito assim mais encaraculado. Eu gosto muito dela porque eu acho que ela deixa as pestanas bem realçadas. Ainda não vos consegui falar assim na parte de deixar as pestanas mais longas porque eu comecei a utilizar a coisa de uma semana ou duas e então acho que ainda é cedo para notar assim efeito porque estas coisas às vezes só ao fim de 20 dias, 21, é que se nota assim mais diferença. Mas enquanto máscara de pestanas estou a gostar muito dela, vamos lá ver aquela parte do tratamento como é que é ao longo prazo. Espero que tenhas gostado das minhas recomendações. Diz-me aí em baixo se já usaste algum destes produtos e também dá-me em recomendações de mais produtos da Candice Bernice que acho que valem a pena eu experimentar. Muito obrigada por assistir, beijo enorme e vemos no próximo vídeo.